Música Música Vamos aprovechar e entrar em reunião com nossos mentores, com Jesus, para que as pernas da espiritualidade podam ligar a estes novos que hoje vão ser caçados. Música Salve de Deus, oh Jesus, vengo em nome de Quantai 108 a efetuar este casamento. Música En la línea de este amanecer, deseando alcanzar, los poderes del reino central, descontar, así la tierra como los humanos, el pano es su vida. Música 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 Música